Galera, olha o que a Vulcano me mandou, mano, a Vulcano Wheels, a loja de roda lá, depois de mandar um e-mail pra eles, me mandaram a caixinha, vamos ali, mano, a gente vai abrir vocês, tá ligado? Salve galera, Fibes Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo, galera, pesado, e dessa vez, mano, eu mandei um e-mail pra Vulcano há uns tempos atrás aí, acho que faz um mês atrás, eles falaram que ia mandar uns equipamentos pra mim, uns negócios, tá ligado? Me mandaram pra mim, eles falaram que ia me ajudar nessa etapa aí, que não ia, tipo, não ia me patrocinar, mas ia me mandar uma etapa aí, das coisas, tá ligado? Caixinha top, veio com várias coisas dentro, e vamos abrir aí com vocês aí, vamos mostrar tudo, vamos ver os negocinhos que coloquei na roda aí também, que eles me mandou aí, eu primeiramente agradeço aí a Vulcano aí por ter ajudado, por ter fortalecido lá no e-mail, tratou a gente super bem aí, não foi que nem os outros caras aí, loja pequena que a gente manda e-mail e tal, os caras falam aqui, ah, não vou ajudar, não sei o que, não sei o que, eles não, mano, falaram que não ia me patrocinar, mas me mandaram uns negócios aqui, que eu queria mesmo, e tá servindo bastante pra mim, mano, então vamos gravar nesse vídeo, vamos acompanhando aí. Galera, essa aqui é a caixinha, mano, que eles me mandaram, tá ligado? Eu já abri, porque, você tá ligado, né, mano, eu já recebi, já faz o que? Mais ou menos uma semana, que eu recebi ela, e mano, veio com muita coisa top, isso aqui, mano, eu tirei da minha roda, tá ligado? Isso aqui não veio, mas veio a tampinha deles da Vulcano, mano, que eu vou mostrar, já coloquei no carro, vou mostrar pra vocês, e também, mano, veio esse chaveiro aqui, mano, muito top, curti pra caramba, isso é louco, mó top chaveirinho, chaveirinho da roda, mano, eu não sei que roda que é essa aqui, acho que tá escrito aqui o modelo dela, mas a roda é top, e eu já vi essa roda aqui pessoalmente mesmo, é muito monstra, isso é louco, os caras só produzem roda monstra. Veio o chaveirinho, que eu até inaugurei já na minha chave, tá aqui, ó, na minha chave aqui, inaugurei aqui, ó, eles mandaram dois, muito top, obrigado mesmo. Mandaram isso aqui, né, isso aqui, da Vulcano, mandaram os adesivos deles, veio uns par de adesivos da Vulcano, ó, tá ligado? Vulcano, esse aqui não vai dar pra ver, mas dá pra ver que, tipo, é a Vulcano, é outro adesivo, diferente desse aqui, top, já colei no vidro, vou mostrar pra vocês, esse aqui, mano, mandaram uns par, velho, uns par de adesivo, uns par, mano, tá ligado? Muito top, curti demais. E mandaram os logozinhos, tá ligado? De alumínio, que eu já colei aqui no painel aqui, como vocês podem ver, eu já colei aqui no painel, é de alumínio, tá ligado? Negocinho top, colei aqui no painel aí pra vocês aí, ó, valeu mesmo, Vulcano, os negocinho de alumínio, muito top, mandaram uns par também, tá ligado? Mandaram adesivo, mandaram os negocinho, mais negocinho, muito top, já colei ali, inaugurei ali, bem no padrãozão do painel, pra dar aquela... E, mano, eles mandaram essa tampinha aqui, velho, essa tampinha aqui é da Vulcano, que eu tirei da minha roda, mas aí já coloquei a deles, que é o símbolo da Vulcano, vou mostrar pra vocês, estamos ali fora, só deixa eu guardar as coisas aqui, estamos com uns par de adesivo, isso aqui é o que já coloquei na chave, né? Esse chaveirinho aqui da Vulcano, os bagunzinhos, olha que roda monstra, mano, que roda chave, né, galera? Muito top mesmo, eu curti, hein, falar pra vocês. E vamos ali fora ali ver o que eu colei ali, mano. Galera, já colei no carro algumas partes aqui, ó, tá ligado? Colei o adesivo da Vulcano aqui, ó, ficou muito top, colei bem na onde eu não abaixo o vidro, porque se eu colasse aqui, mano, a hora que abaixa ele sai, eu colei bem aqui, ó, que aqui é um lugar fixo, muito top, né, galera, o adesivinho chave. E também, mano, as tampinhas da roda da Vulcano, mano, minha roda agora tá parecendo da Vulcano. Colei a tampinha, ficou muito top, falei pra vocês verem o bagulho, bagulho é top demais. E muita gente já pararam no post de combustível, ainda mais nos postos, perguntaram onde eu arrumei essa tampinha, que eles falaram que quer comprar também, eu falei, eu ganhei da Vulcano, os caras me mandou. E, mano, muito top. Eu colei no outro lado também, esse adesivo aqui da Vulcano, eu colei do outro lado também. Vamos ali pra vocês verem. Colei aqui também, ó, simbolinho da Vulcano, chave. Aqui também, colei, ó, que dá pra ver mais direitinho. E ficou desse jeito assim, mano, olha que top. Muito louco, mano, refletiu a roda pra caramba, mudou totalmente a roda com essa tampinha da Vulcano. Muito obrigado aí, de coração mesmo, você é louco, tio. E vamos ali, nas da frente também coloquei. Foi difícil arrancar a das Vulcano, né, mano? Tava a da Vulcano original da roda, tirei e coloquei essa aqui, mano. Muito louca, muito top demais. O chaveirinho tá ali dentro, eu vou arrumar algum lugar pra pendurar ele. Eu acho, galera, que eu vou pendurar aqui, mano, tá ligado? Eu acho que esse negocinho eu vou pendurar aqui, mano. Eu acho que fica top, né, galera? O que vocês acham? Aí vocês deixam nos comentários aí o que vocês acham de eu colar ela aqui. Eu acho que vai ficar top, que ela tenha um negocinho de chaveiro. Eu vou colar ela aqui, mano. Eu vou deixar ela aqui junto com esse embleminha aqui, que vai ficar um estilão, mano. Nossa, imagina uma roda dessa aqui, velho. Um dia se a gente tiver dinheiro, a gente compra uma rodinha dessa. Se Deus quiser, mano. Então é isso aí. Obrigado mesmo, a Vulcano, aí, por ter mandado as coisas pra mim, mano. Eu gostei demais, mano. Muito obrigado por ter tratado a gente bem aí no e-mail, mandado as coisas. Eu, na hora, eu desacreditei. Eu falei, nossa, velho, não é possível que eles vão mandar as coisas pra mim, mano. Mas mandaram sim. Vieram, nossa, mano. Os caras são super gente boa. Os caras estão mantendo contato comigo no e-mail. Estão respondendo. Tudo que eu pergunto, os caras respondem. Tratou a gente super bem, mano. E esse vídeo aí, velho, foi pra falar obrigado aí a Vulcano mesmo aí por ter mandado as coisas pra gente. E quem sabe futuramente a gente não fecha uma parceria amostra aí. Mas é isso aí. Tá valendo demais. Obrigado de coração. Tamo junto. É nóis. E fui, mano. E aí E aí E aí Tchau, tchau.